DJ Crisinho O meu coração não quer me escutar Tá tão inquieto, não para de chorar E eu não vou mentir, eu não sei lidar Mas ele fica calmo e até dormir tranquilo Se tua voz é resgatar Pai, eu me lembrei De quando as coisas se complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo pra seguir E a minha alma então Segurou as suas mãos só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei aqui Fala pro meu coração, acalma Sussurra pra ele dizendo que nunca mais me amou Essa paz da minha alma Sua voz me acalma e me faz descansar Eu me lembrei De quando as coisas se complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo pra seguir E a minha alma então Segurou as suas mãos só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Quando eu mais precisei Eu te encontrei aqui Fala pro meu coração, acalma Sussurra pra ele dizendo que nunca mais me amou É essa paz da minha alma Eu te acalma e me faz descansar Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei aqui Fala pro meu coração, acalma Sussurra pra ele dizendo que nunca mais me abandonar É essa paz da minha alma Tua voz me acalma e me faz descansar É essa paz da minha alma Tua voz me acalma e me faz descansar 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 O que é isso?